E não é só o futebol de Romário que está causando admiração. A equipe de São Januário não sabe o que é uma derrota a 14 jogos, desde a chegada de um discreto treinador. Ele chegou de mansinho, no meio de uma crise. Abel Braga assumiu o Vasco numa segunda-feira de carnaval, e o clube estava de ressaca. Tinha perdido o Rio São Paulo e mandado embora o técnico Antônio Lopes, depois de três anos no comando do time. Abel surpreendeu. O Vasco com a 14 jogos joga da mesma maneira. O jeito de Abel é vencer, goleando. Foram 14 jogos, 12 vitórias e só dois empates. 42 gols, média de três por partida. Mas quem é Abel? Segundo Abel, Abel é... Um cara fantástico, principalmente fora daqui. Quem convive comigo sabe disso. Abel é... Bom vivão, fundamentalmente bom vivão. Adoro música, adoro quadro, adoro verde, adoro praia, água de coco, uísque, vinho, tudo com o ser humano, as coisas boas podem proporcionar. Eu tento aproveitar. Já no campo, ser Abel é... Sempre com o pé na frente e o outro atrás, não tenho dúvida disso. Por quê? Porque é o mundo cão que nós vivemos. Futebol é o mundo cão. Desde a chegada no Vasco, Abel vem tentando fumar menos. Em média, o técnico consome seis cigarros por jogo. E vem tentando driblar o vício com chiclete. Até os 50 anos, ela vai chegar num cigarro, aí eu paro. No meio século eu paro, já prometi isso ao meu filho. Aos 47 anos, esse sujeito, de 1,82m de altura, pode cumprir a promessa antes dos 50. Se a cada vitória do Vasco, a cota de cigarros diminui, o vício pode estar perto do fim.